Abertura Olá, bom dia. Sábado 13 de fevereiro de 2016. Um sábado especial, um dia para marcar o início da vitória sobre inimigos comuns a todos nós, o mosquito Aedes aegypti e as doenças causadas por ele. Nesta luta, a dedicação de todos os brasileiros é fundamental. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff pessoalmente convoca toda a população a se engajar no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Deflagraremos uma mega-operação envolvendo 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas. Os governos estaduais e municipais também estão mobilizados. Vamos nos espalhar por todo o território nacional e, junto com os agentes de endemia e de saúde, junto com você, vamos visitar o máximo possível de casas para destruir os criadouros do mosquito. Todos nós precisamos entrar nessa verdadeira batalha. Precisamos da ajuda e da boa vontade de todos. Colabore, mobilize sua família e sua comunidade. Esse pronunciamento da presidenta Dilma foi durante um pronunciamento ao vivo em rádio e TV na semana que passou. Bom, e para ajudar a população, 220 mil homens e mulheres da Marinha, Exército e Aeronáutica estarão nas ruas hoje. Eles vão visitar 3 milhões de residências em todo o país. Veja agora como está distribuído este contingente. Os 220 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica vão atuar em 356 mil municípios. A região norte vai contar com cerca de 28 mil militares em 28 municípios. No nordeste, serão 28 mil e 600 integrantes das Forças Armadas, atuando em 120 municípios. Já a região centro-oeste contará com 35 mil militares em 41 municípios. O maior contingente estará no sudeste. 104 mil homens e mulheres das Forças Armadas, que vão bater de porta em porta em 103 municípios. A região sul contará com o apoio de quase 24 mil militares em 64 municípios. Bom, fazendo uma correção, toda essa mobilização nacional vai percorrer por 356 municípios. Bom, e durante todo este sábado, a TVNBR vai acompanhar passo a passo o trabalho dos militares, agentes de saúde, dos ministros do governo e da presidenta Dilma Rousseff, que também vão participar pessoalmente do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Então vamos fazer agora, ao vivo, um giro de informações com os nossos repórteres. Começamos por Brasília. Da Capitão Federal, fala com a gente agora, a repórter Ana Gabriela Salles. Bom dia, Ana Gabriela. Muito bom dia para você, Renata. Bom dia a todos. Bom, eu estou aqui no Palácio do Planalto, nesse sábado, de força-tarefa contra o Aedes aegypti. Daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff embarca para o Rio de Janeiro, da Base Aérea de Brasília. Às 10h da manhã, por volta das 10h15, a presidenta visita a comunidade Zeppelin, na Zona Oeste do Estado. Essa ação faz parte do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. E depois desse ato, às 11h40 da manhã, a previsão é de retorno da presidenta para Brasília. Bom, vale lembrar que esse Dia Nacional de Mobilização faz parte dos esforços do governo federal e integram o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia. Esse plano foi lançado em dezembro passado pela presidenta Dilma Rousseff. Portanto, hoje, sábado, dia 13 de fevereiro, é um dia especial, todos os órgãos federais, envolvidos também com os governos municipais e estaduais, vão estar nas ruas para alertar a população sobre os riscos de deixar a água parada e de atrair as larvas do mosquito Aedes aegypti. Portanto, hoje, você que está em casa, pode receber a visita de um desses milhares de agentes e militares das Forças Armadas que estão envolvidos nessa ação. Renata, voltamos com você. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações. E agora nós vamos ao Rio de Janeiro, onde está a Carolina Rocha. Bom dia, Carolina Rocha. Como é que estão as coisas no Rio de Janeiro? Bom dia, Renata. A gente está aqui em Duque de Caxias, a terceira cidade mais populosa do estado do Rio, que fica na Baixada Fluminense. E a ação aqui acontece na Praça do Pacificador, essa praça que a gente está aqui agora, que fica bem no centro da cidade, perto da estação de trem que liga Duque de Caxias ao Rio de Janeiro, perto de diversas lojas do mercado popular. É também o centro cultural da cidade. Aqui fica a Biblioteca Municipal, o Teatro Municipal Raul Cortez, que a gente está vendo aí atrás. É um projeto aí do arquiteto Oscar Niemeyer. E a ideia é aproveitar esse espaço de intenso trânsito de pessoas para divulgar informações sobre como combater o mosquito Aedes aegypti. Militares da Marinha vão estar aqui distribuindo panfletos a partir das nove da manhã. E por aqui deve passar também o presidente da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha, essa instituição de pesquisa ligada ao Ministério da Saúde, que está à frente de diversas investigações sobre o Zika vírus, sobre como a doença acontece aí. Por aqui deve passar também o vice-prefeito da cidade, diversas outras autoridades locais empenhadas no combate do mosquito. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina Rocha. Bom, e do Rio de Janeiro nós vamos direto a São Paulo. Vamos falar com Luana Karen. Luana, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Aqui em São Paulo, o dia de mobilização Zika Zero vai ser aberto em instantes pelo ministro da Defesa, Aldo Rebelo, aqui no Comando Militar do Sudeste, que fica no Parque Ibirapuera. A mobilização vai contar com 21.500 militares das três Forças Armadas. Alguns deles estão posicionados aqui, esses que vão atuar na capital paulista. Está também aqui alguns ônibus, caminhões e carros lá no fundo das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, que vão atuar aí no combate ao mosquito Aedes aegypti. Além desse efetivo militar, o estado de São Paulo conta com 30 mil agentes comunitários de saúde e 3.577 agentes de combate a endemias. Em janeiro, agora último, o Ministério da Saúde repassou ao estado de São Paulo 19 milhões de reais em recursos extras para ajudar aí no combate ao mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. E a cerimônia aqui em São Paulo, ó, acabou de começar. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Luana, direto de São Paulo. E agora vamos a Salvador. Quem está na capital baiana é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, como é que está a programação aí no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero? Bom dia. Bom dia, Renata e a todos que nos assistem na TV NBR. O Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, aqui em Salvador, na capital da Bahia, começa pelo Largo do Pelourinho, da onde eu estou falando. A Bahia faz parte do horário de verão, então aqui são exatamente 7h05 da manhã. Estamos uma hora a menos em relação à Brasília. E a ação de mobilização começa por volta das 8h da manhã, aqui em Salvador, 9h, aí em Brasília. Quem está representando o governo federal nessa ação de mobilização contra o vírus Zika, aqui na capital baiana, é o ministro da Saúde, Marcelo Castro, que chegou a Salvador na noite desta sexta-feira. E a ação de mobilização começa aqui, pelo Largo do Pelourinho. Eu estou em frente à Fundação Casa de Jorge Amado. Está prevista uma entrevista coletiva do ministro da Saúde e logo depois começa a ação. É essa caminhada aqui no Centro Histórico de Salvador para fazer esse corpo a corpo junto à população, com a distribuição de panfletos orientando a população sobre formas de evitar o mosquito Aedes aegypti. Provavelmente, quem vai acompanhar o ministro da Saúde, Marcelo Castro, nessa caminhada aqui pelo Centro Histórico de Salvador, é o governador da Bahia, Rui Costa. E o itinerário vai ser o seguinte. Então, temos a entrevista coletiva aqui na Fundação Casa de Jorge Amado. Depois, o ministro da Saúde vai visitar algumas residências, distribuir esses panfletos em relação ao Dia Nacional de Mobilização, Zika Zero, e vai fazer essa caminhada pelo Centro Histórico. Depois da Fundação Casa de Jorge Amado, o ministro vai se dirigir ao Mercado Modelo, descendo o elevador Lacerda, que também se localiza aqui nesse Centro Histórico. Nesse itinerário, ainda vamos contar com o Terminal Rodoviário de Salvador e, por fim, o Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães. E no estado da Bahia, esse Dia Nacional de Mobilização, Zika Zero, vai funcionar da seguinte forma. 31 municípios baianos estão recebendo reforço de militares, homens e mulheres das Forças Armadas. E 12 municípios vão ter essa ação mais intensa junto à população, com a distribuição de panfletos e a orientação em relação a formas de evitar o mosquito Aedes aegypti. Na terça-feira da semana que vem, Itabuna também vai ter essa mobilização. E Salvador e mais 11 municípios neste sábado. Ao todo, estão envolvidos nessa mobilização, aqui no estado da Bahia, 6 mil homens e mulheres das Forças Armadas e também agentes comunitários da saúde. Daqui faz mais ou menos uns 10 minutos, começaram a chegar aqui os agentes comunitários de saúde, que também vão participar dessa mobilização contra o Aedes aegypti. Aqui no estado da Bahia, desde outubro do ano passado até o dia 9 de fevereiro, foram notificados 701 casos de microcefalia em recém-nascidos. E 51% desses casos se concentram aqui em Salvador com 11 mortes. Essas 11 mortes estão sendo analisadas para ver se tem alguma relação com o vírus Zika. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo Direto de Salvador. Bom, e em Brasília, a mobilização começou cedo. Antes mesmo do só aparecer, milhares de militares já estavam prontos para combater o mosquito. O repórter Rafael Gasparotto conta pra gente. O Ministério da Defesa mobilizou 18 mil militares aqui no Distrito Federal para distribuir material informativo e para orientar a população sobre medidas de prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da Zika, da Chikungunya e da Dengue. Além dos oficiais, 1.100 bombeiros e 500 agentes de vigilância ambiental vão participar da ação. A mobilização acontece em todas as regiões do DF durante todo o sábado. Rafael Gasparotto, do Comando Militar do Planalto, em Brasília. NBR, no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. E na luta contra o mosquito, nada melhor do que informação. Uma cartilha com dicas e cuidados que a população deve ter vai ser distribuída hoje no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Saiba quais são as dicas que você deve seguir. Os panfletos que serão distribuídos pelos militares de casa em casa vão trazer dicas de como combater os focos do Aedes aegypti. Recomenda, por exemplo, fechar bem a caixa d'água, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de boca para baixo, fechar os ralos com tela fina e guardar pneus em local coberto. Em Recife, o Comandante-Geral do Exército, General Vilas Boas, afirmou que o dia de hoje é um marco, porque mostra a capacidade de mobilização do governo diante de um objetivo comum em prol da população. E alerta que a campanha contra o mosquito Aedes aegypti tem que ter continuidade para alcançar resultado positivo. Essa operação é um marco, tanto em razão dos objetivos que se pretende atingir, como também pela grande capacidade de mobilização que se verificou das instituições, tanto do governo federal, estadual, municipal, forças armadas, civis, enfim. Então, nossa expectativa é muito positiva no sentido de que daqui para frente, essa campanha que se inicia, ela tem que ter continuidade, mas que vamos atingir bons resultados. E não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Durante todo o sábado, ao longo da programação, a TVNBR vai acompanhar a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, febre chikungunha e zika. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br. E você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeo das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade, pelas nossas redes sociais. O WhatsApp é o 6198602590 ou twitter.com.br tvnbr ou facebook.com.br tvnbr. Nós voltamos às nove da manhã com outras informações. É a NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Até lá!